Música Aqui em Rio Branco, 50 policiais militares vão garantir a segurança para o transporte das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A avaliação acontece no final de semana e quase 60 mil estudantes farão o exame na capital. A polícia militar prepara os últimos detalhes para garantir a segurança antes e durante a realização das provas do Enem. Neste sábado e domingo, mais de 58 mil candidatos vão disputar as vagas para os cursos de nível superior e universidades federais. 50 policiais militares vão trabalhar na segurança das escolas em Rio Branco, onde as provas serão aplicadas. A polícia vai atuar também na escolta dos organizadores que vão levar as provas do quartel do quarto bis até as escolas. A PM já fez esse trabalho com as provas que vão para o interior do estado. No sábado e domingo, a operação Enem começa às 4 horas da manhã, quando as provas serão levadas às escolas. Em seguida, começa o trabalho de segurança nesses locais. Essa operação já começou desde a semana passada com as escoltas intermunicipais, as provas de Cruzeiro do Sul, Porto Valter, Marachal Taumaturgo, Tarouacá, Feijó, Sena, até mesmo escoltas para a Boca do Acre nós fizemos. Estamos terminando as escoltas intermunicipais agora no sábado e aqui também estamos tratando do policiamento específico aqui em Rio Branco com relação à execução da prova do Enem. Na reunião de hoje, participaram os chefes de guarnições. Eles estão sendo preparados para evitar qualquer erro. A Polícia Federal não vai ficar nas ruas. Uma equipe de plantão vai atender os casos que foram levados até a sede através da Polícia Militar. E agora há pouco, a Justiça Federal atendeu o pedido do Ministério Público Federal do Acre e determinou que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais adote providências necessárias para que os candidatos do Enem 2013 que se identificaram como sabatistas no momento da inscrição tenham a prova aplicada a partir das 18h30. Com a decisão, os sabatistas, cumprindo o edital, deverão adentrar a sala de provas no mesmo horário dos demais candidatos e aguardarão até as 18h30 para o início da aplicação efetiva das provas. Mais informações você terá no site agazeta.net A seguir, no Gazeta e Manchete, governo suspende por dois anos, lei que torna clandestino o transporte intermunicipal de passageiros em táxi-lotação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho